Pepe, não morde. Isso, deixa a mãe... Volta lá, vem aqui perto do secador, vem. Vem, Pepe, come on. Vem, olha o secador. Vou secar. É, é, cabelo enrolado é difícil, boy. Tem que secar e escovar. Tem que escovar, mamãe. Deixa eu escovar você, menino. Deixa eu escovar você, menino. Ai, solta essa escova. Solta essa escova. Ai, pegou a escova. Não, não. Tchau, tchau.